Queridos irmãos e irmãs, nesta preparação última para o Natal, o Senhor vai nos apresentar de modo especial nós que estávamos acompanhando Isaías, nos preparando para o nascimento pelas suas profecias, de modo especial agora nós vamos preparar de forma mariana, acompanhando com Maria as grandes graças que Deus tem preparado para cada um de nós. E hoje tanto na primeira leitura quanto no evangelho, nós vimos o anúncio do anjo a duas mulheres estéreos. Duas mulheres estéreos que não poderiam ter filho e Deus ouve as orações e Deus realiza a seu tempo as graças que lhe tanto precisa para o seu povo. Estas duas mulheres que o anjo anuncia a ela, tanto a primeira mulher onde ela dá a luz a um filho chamado Sansão e a Zacarias, a esposa de Zacarias, Isabel, que dá o nome ao seu filho de João Batista. Isto mostrando para cada um de nós que Deus, sendo Deus, ele quer sempre ser servido por cada um de nós. Não que Deus precisa do nosso serviço, mas ele quer contar com cada um de nós para que o anúncio da palavra chegue a muitos corações. É o que fazia Zacarias, um sacerdote do Senhor, que se colocava dia e noite no templo, fazendo as suas orações. E naquele tempo que ele foi ali como sacerdote, ele foi escolhido para entrar no santuário, para entrar no templo dos santos, onde somente poucos poderiam entrar. para colocar o incenso diante do Senhor. Mas uma vez apresentado ao Senhor, devemos confiar que Deus pode tudo na nossa vida, até mesmo aquilo que muitas vezes nós pensamos que humanamente é impossível realizar na nossa vida. Para Deus, tudo pode, porque Ele é o Deus do impossível, é o Deus que pode realizar tudo na nossa vida, como Ele realizou na vida de Isabel, como Ele realizou na vida desta mulher da primeira leitura, como Ele quer realizar na nossa vida. Mas, para isso, nós devemos sempre termos o nosso coração disponível para o Senhor. Nós devemos sempre termos o nosso coração aberto para acolher aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, celebrando esse tempo do Natal, esse tempo de preparação para celebrarmos o nascimento do Senhor, que nós possamos sempre pedir ao Senhor esta graça, para que nós possamos enfrentar, sem medo, as realidades e as dificuldades que por acaso nós possamos enfrentar, mas sempre ter essa certeza de que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor sempre está perto de nós e que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Zacarias foi ao templo para prestar o culto, e Zacarias estando ali no culto, com certeza ele já tinha pedido muitas vezes esta graça de poder ter um filho, com certeza ele já teria pedido esta graça, porque naquela hora que o anjo apareceu a ele, Zacarias até duvidou que o anjo estava falando aquilo para ele, porque ele sabia da realidade. ele sabia que a sua mulher já era de idade avançada, ele sabia que humanamente pensando, era impossível acontecer aquilo na sua vida, com certeza ele já tinha acostumado com aquela realidade de não poder ter filho, mas como que para Deus tudo é impossível, como que as nossas orações não passa despercebido aos olhos de Deus, no tempo certo Deus permitiu a ele, como Deus também no tempo certo permitirá a cada um de nós o que é o melhor para a nossa vida, hoje que nós possamos aprender de Zacarias a sermos homens e mulheres, perseverante naquilo que nós desejamos na nossa vida, mas sempre buscar esperar em Deus, sempre confiar que Deus pode tudo na nossa vida, sempre confiar que Deus pode realizar as graças que nós precisamos para bem viver, eu não sei o que você está precisando na sua vida, mas com certeza você sabe qual é a graça que você está que você está almejando para a sua vida, que nós possamos pedir esta graça para que nesse tempo que nós estamos vivendo que nós possamos pedir esse presente para o menino Jesus, que com certeza se nós confiarmos e se for aquilo que nós necessitamos para bem viver, pode ter certeza que o Senhor irá nos presentear, porque Ele sabe qual é a minha e a sua necessidade que nós possamos, neste momento de silêncio, colocar diante do Senhor o pedido que nós queremos e que desejamos na nossa vida Following Luz, o Senhor, está a ser uma e-missão E a ser uma e-missão E ela é a minha 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 e-missão Legenda Adriana Zanotto